de um a oito, o candidato escolhe um número que corresponderá então a pergunta que o nosso governador do estado vai largar e será feita pela pessoa de determinado bairro. Lembrando que a pergunta respondida por um candidato não será respondida pelo outro, certo? Tempo para resposta, um minuto e meio, está ali ó, na tela, um minuto e meio. E tem direito a réplica em tréplica, né? Aqui não tem réplica em tréplica. Candidato Eloy, qual é o número da pergunta, senhora? Pergunta número sete, vamos preparar a responsabilição e o som aqui para que o candidato Eloy possa ouvir então a pergunta de número sete. Meu nome é André de Paula, moro no bairro de História e a minha pergunta é, se algum candidato tem algum plano no futuro para um posto de saúde no bairro de História? Então quem falou foi André, candidato Eloy, o pai de Vitória, o senhor ouviu o Beno? Ok, a gente, André, o tema foi sempre muito importante, nós fizemos quatro unidades básicas de saúde pela cidade, né? Também fizemos a UPA, unidade de plano de atendimento de 24 horas, que inclusive é agora, os moradores do bairro de História, o bairro de História bem atendido, que é UPA fica próximo, e o centro de especialidades médicas, que é ao lado da UPA também, inclusive agora, os moradores do bairro de História estão sendo atendidos no centro de especialidades médicas, a gente fez um atendimento específico para não ficar muito longe para o pessoal do bairro de História ter atendido no posto da Júlia. Então esse atendimento no posto da Júlia e também ali junto ao centro de especialidades médicas, que fica ao lado da UPA e ao lado do bairro de História. Desses tempos, sim, o nosso programa de governo é uma unidade básica de saúde, que há necessidade na região do bairro Petrópolis, em Queixal, Toscano e São João. Tem uma proposta que é necessária nessa região e também temos a proposta de uma unidade para o bairro de História, né? Nós temos aquela, aquele espaço, aquela quadra no bairro de História, que inclusive nós organizamos, saiu o campo, saiu a pracinha e o de História ter atendido no bairro de História ter atendido no bairro de História ter atendido. A comunidade sempre nos demanda isso e na nossa proposta, então, não são muito bairro de História, não são muito bairro de Petrópolis que há uma necessidade, são regiões que estão abertas, como nós fizemos no bairro de Jardim América, que não existia, e agora há poucos dias abertos no Jardim de História. Então, saúde vai continuar sendo nossa prioridade. Nós reformulamos a lei de saúde que vai continuar sendo prioridade para nós. Ok?